Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje a nova série não, vamos dar continuidade na nossa série Anunnaki, que eu vou estar colocando como título da série. E hoje eu tinha gravado um vídeo, eu acabei de gravar um vídeo, aonde eu estava no mapa T-Vulcano. Eu vou tentar deixar um trecho do jogo rodando no Ultra, com a diferença do mapa Ragnarok rodando no Ultra no PC. Aqui eu estou rodando no médio, aqui é o médio. Vocês podem ver os detalhes do corpo e tal, essas coisas. Pô, no T-Vulcano é um mapa que eu gostaria de estar trazendo para vocês, em quantidade de relva, mostrar os animais, mostrar tudo o que tem de diferente. Só que o que acontece? A qualidade gráfica caiu demais. Eu não sei se o mapa foi deixado de lado, se foi mal otimizado. Então eu resolvi estar trazendo aqui no Ragnarok para vocês, tá? E a diferença eu vou deixar aí para vocês estarem tendo as suas conclusões. Então, como toda série tem início, começo e fim, essa série sim, vai ter um fim, como a galera sempre reclama para mim. Metália, sua série nunca tem fim, cara. Sempre você começa a série e depois para. Então a gente vai terminar essa série, cara. E o término dessa série será com vocês aí, junto com a gente jogando, quem tem PC, tá? Se você tem PC, metralha. Eu tenho PC, metralha. Eu posso jogar com você? Pode. Pode sim. A gente vai marcar uns gameplays com a galera. E eu estou já começando a farmar aqui. Estamos próximo do Obelisco Vermelho, perto da Redwood. E isso daí vai nos ajudar bastante a desenvolver o nosso gameplay, cara. Bom, precisamos já, logo de cara, fazer a nossa base. Isso daí vai ser o início independente. Metália, tudo de novo? Sim, tudo de novo, cara. Vamos lá. O pessoal estava reclamando que eu estava sem série, né? Do Ark no PC. Então eu estou trazendo aqui para vocês. Vamos ver. Vou aumentar um pouco aqui. Aumentar a comida. Aumentar a velocidade. Só vou colocar a velocidade um pouco. Beleza, beleza. Dano. Muito dano. E aqui, vocês podem ver, temos alguns itens diferentes. Alguns itens inusitados aqui em cima, como algumas poções, como algumas celas diferentes. Então isso daí a gente vai ver tudo no decorrer dessa série. Lembrando que essa série pode ser que ela demore bastante. Trazendo um gameplay por semana, dependendo do feedback de vocês, até dois. Então vai depender muito de vocês aí o que vocês querem. Vou tentar trazer todos os gameplays com facecam e para assustar vocês, para deixar vocês bem assustados e não querer ver mais, tá? Ah, Metália, ô louco, sério, cara. Tu vai assustar a gente? Vou assustar, cara. Vou assustar porque comigo é assim, ó. Assusto mesmo. Ah, o pincel porque eu vou dar umas pintadas aí. Eu dou umas pintadas meio violentas. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Isso aqui também. Suicide Poison eu não vou usar ainda porque você está ligado, né? Mas não adianta a gente querer já se matar logo no começo do gameplay. A galera não vai curtir muito. Já temos mais itens liberando... itens, né? No caso, não, né? Já temos mais engram points para estar liberando. Vamos colocar isso daqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui, principalmente. Alçapão de madeira, por enquanto, não. Cara, eu vi um bicho aqui, cara. Olha esse trike, o jeito que ele ficou bonito, cara. Vamos ver aqui. Frutinha do boró. Não, cara. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que domar na flecha mesmo. Vamos ter que domar na flecha, cara. Eu não sei aonde que vai respawnar os dinos. Lembrando que eu estou usando o mod... Como é que chama o mod? Archipyrian. Deixa eu ver se temos aqui, ó. Cadê o nome do mod? Pyrian Mythicus Evolved. E... Ele tem, né, ó. A descrição do mod. Ele oferece um mod medieval com algumas fantasias, estilo, experiência. Tudo voltado para o modo medieval. Então, basicamente, é um mod que vale a pena estar curtindo, cara. Eu ia quebrar aquela pedra ali se eles deixassem, mas não deixou, mano. Vamos ver aqui se eu consigo já fazer alguma coisa aqui, ó. Um machado. Pogueirinha. Isso aqui, ó, vai... Cinco Narco Berries e uma lança e uma fibra. Então, a gente vai precisar pegar esses itens também. Então, a gente já vai colocar aqui. Tá? Nossa base vai ser aqui, cara. Logo de início. Tem um local bem grande, bem espaçoso para a gente estar crescendo. Então, basicamente, vai ser este o local da vez, né. Depois a gente vai explorando mais os mapas. Lembrando que o mapa, vocês já conhecem de core salteado, né. Então, não tem por que eu ficar inventando moda. E lembrando que eu quero vocês jogando aqui comigo nesse servidor, cara. Ah, mas qual servidor, cara? É o servidor russo local, né. Eu col... Ô, mano. Não veio não, cara. Ô, louco. Achei que ele ia me atacar, mano. Porque aqui, nesses mods aqui, os bagulhos é tudo louco. Do nada, eles atacam você, cara. Oi, e aí? Tudo bem? Cara, eu preciso domar um piteiro para a gente estar tentando, né, fazer um esqueminha bom aí para a gente estar já voando já e correndo atrás de outros itens, né. Vou colocar vida. Caraca, velho. Já estou com o coraçãozinho batendo, cara. Já estou com o coraçãozinho. Vou colocar aqui. Estamina. Vou colocar mais dano de combate. Boa. Bom, vamos lá. Depois a gente... Vamos pegar alguns itens aí que eu estou sem comida no inventário também. Isso daí vai prejudicar bastante. Olha lá. Minha comida já está no zero. Eu posso até morrer por causa disso, por causa dessa vacilada. Se eu encontrar um Pego Mastaques, principalmente, eu vou para o saco, cara. Então, vamos lá. Vamos comer. Vamos encher o nosso bucho com frutinha. E, mano, não se esqueça de deixar o like. Se vocês quiserem ver mais dessa série, basta vocês clicar no gostei e ativar o sininho para não ter nenhuma dor de cabeça aí, cara. Se você não ativar o sininho, você não vai receber os vídeos do Tio Metralha, tá? Então, isso daí é muito importante para vocês estarem recebendo o vídeo do Tio Metralha e estarem recebendo todas as notificações, cara. As notificações do YouTube estão bem bugadas. E, mano, o bagulho vai ser complicado. E eu, como eu disse, eu queria muito estar fazendo no mapa T-Vulcano, né? Mas o mapa T-Vulcano, infelizmente, deixou eu na mão. Não foi muito bacana. E... Está ligado, né, mano? É basicamente isso daí. Vamos ver aqui. Feinha, está lá? É só no telefone, cara. Dá um tchauzinho para a galera aí. Vou acompanhar lá, está conversando com o companheiro aí. Bom, galera, vamos lá. Vou terminar aqui. Vou comer as frutinhas. Deixa eu ver aqui. Nossa vida já está subindo. Olha lá, a comida já está subindo. E, cara, o que eu achei incrível é que no mod que eu estava utilizando, são os mesmos mods que eu estou utilizando aqui. Só que, infelizmente, os packs de madeira não dava para eu colocar assim, dessa forma que está. Então, foi bem complicado, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma bandana já. Deixa eu ver aqui. Vamos já liberar aqui a bandana, a roupa. Deixa eu colocar aqui. Sapato. Boa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu já consigo fazer uma bandana. A gente já vai colocar uma máscara ali, cara. Eu quero usar uma dessas aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Eu vou usar essa daqui do sapinho, cara. Vamos lá. Pronto. Boa. Já estamos ali. Deixa eu colocar uma roupa aqui, fazer uma roupa. Porque o nosso personagem precisa de roupas também, cara. Não é somente. São roupas básicas, mas roupas essenciais para estar começando, né? Eu sei que muita gente já sabe. Ah, metade. Já sei disso aí, cara. Por que você está explicando eu de novo? Mano. É costume. Desculpa. Costume, cara. Vamos lá. Deixa eu pegar a madeira. Pegar os itens aqui. Já vai começar a farmar aqui, cara. Essa aqui não dá para pegar, não? Não. Vou limpar toda essa área aqui de pedra. Lembrando que eu tenho muito, mas muito espaço ainda para estar pegando pedra, madeira, as coisas. Então a gente vai pegar pedra, madeira. Vamos pegar todos os itens. Depois a gente vai subir atrás de domar o piteiro ainda neste vídeo ainda. Então se liga no vídeo, aguarda isso, que o vídeo vai ser zico aí. Nossa, eu já estou chamando geral aqui, cara. Vamos lá. Bom, eu preciso liberar tudo de pedra, tá? Então basicamente o que eu preciso liberar são os itens de pedra, né? A pólvora também é muito essencial para a gente estar continuando. As roupas de couro, principalmente, que daqui a pouco a gente vai ser o Sr. Corim. Painting Box, essa daí é a mesa de pintura, né? No caso, para a gente estar fazendo as misturas das cores, que é muito importante. Deixa eu ver aqui mais, cara. Eu não vou puxar nada aqui, não. No caso da nossa coisa, deixa eu ver aqui o que mais. Cocho de alimentação, que eu acho que é muito importante. Isso daqui a gente vai ter que liberar de qualquer jeito, porque no momento que a gente for liberar outros itens, a gente já vai atrás disso aqui e tal. Beleza, o que mais? Armor Cabinete. Isso daqui seria um lugar para guardar armaduras, né? E aqui para guardar armas, né? No caso, vamos lá. Mesa de ferreiro. Deixa eu ver o que mais. Ó, liberando aqui as coisas de pedra, já é o suficiente para a gente estar... Lembrando que aqui, ó, temos algumas poisons, né? As armas de poisons, que no caso aqui, ó, ela é fabricada no Eternal Workbench. Onde que está essa Eternal Workbench? Tá aqui, cara. Vamos lá, vamos lá. Ó, Eternal Workbench. Isso daqui é muito importante para você que está jogando este mod. Está liberando ela, porque sem ela você não vai conseguir as armas de poisons. Metália, fica muito fácil jogar com essas armas de poisons. Por um certo lado, fica. Porque normalmente o que você vai fazer? Você só vai dar uma pancadinha. Você vai dar uma pancadinha e já era, cara. Eu já tenho um novo item, já, cara. Já posso liberar aqui. Então vamos lá, vamos colocar vida. Isso também, né? Dano. Vou deixar dano aqui. Vou deixar com mil de dano. Porra, metralha? Mil? Mil, cara. Vou colocar mil de dano aqui. Agora nós vamos ver o que a gente consegue fabricar de fundações. Vamos ver quantas fundações. 39 fundações, cara. Eu vou colocar aqui 20. Tá? Vou fabricar 20 fundações. Vou colocar... Vou fabricar aqui, ó. Pera aí. Vou fabricar isso daqui. 20 tetos, né? Que é o principal que a gente precisa. 20 tetos. E o resto de parede aqui. Essas 8 paredes. Quer dizer, a gente já tem basicamente alguns itens necessários pra tá começando. Lembrando que a gente fica lento, né? Todo mundo sabe disso. Então depois que a gente começar aqui a fabricar os nossos... Aí já era. Eu tenho que pegar madeira, cara. Eu preciso pegar madeira. E madeira só vai ter lá em cima. E do jeito que eu tô lento aqui, tá fora, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar um pouquinho mais. Habilidade de fabricação, cara. Vou colocar pelo menos 250 aqui na habilidade de fabricação. Velocidade um pouquinho. 1000. E vida. Bom, deu uma aumentada na velocidade de fabricação. Deixa eu ver se eu consigo fazer também aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Opa, aí sim, cara. Eu vou fazer 20. Não, vou fazer... Vou fazer 5. Tá? Por que que eu vou fazer somente 5? Porque depois a gente vai tá utilizando, né? Pra tá fazendo a... Aquela de torpor. Pra gente tá deitando algum bicho. Porque ela é bem mais fácil. Bem mais prática. Lembrando que com 1.000 de dano, né? De ataque. Eu vou conseguir deitar um bicho parrudo bem rápido, cara. E dá uma olhada aqui no bicho parrudo aqui, cara. Tu viu ali, né, mano? Tá, tem uma aqui. Vamos ver aqui. Bom, aqui ele já tá fabricando. Vamos ver quantas a gente vai conseguir fabricar. Preciso do quê pra tá fabricando? Essa daqui, ó. Javelin. Poison. Poison Spear. Não confunda essa com essa, tá? Cada um dá um... Dá um... Um dano diferente, né? No caso. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui, ó. Primitivo. Meleio. Weapon. Tipo. Poison. Tokinou. Esmele. Enem. Quer dizer, ele dá um nocaute no bicho. Mas eu prefiro usar a Poison. A Poison, ela tem um pouquinho mais de eficácia, cara. Eu vou tá fazendo aqui as quatro, né? Que não tem necessidade de fazer quatro. Assim, não tem necessidade de usar quatro, né? E vamos lá, cara. Cadê você, piteiro? Agora é eu e você, cara. Eu tinha colocado um mod pros piteiros. Os bichos passivos, né? Que no caso, os bichos que não atacam, começam a atacar. Né? Eu não sei se vai funcionar isso. Cadê, cara? O piteiro. Tinha um piteiro aqui, velho. Eu só preciso de um piteiro pra gente tá voando. Eu também não posso cair aqui embaixo, né? Vamos ver aqui se tem algum... Olha lá o piteiro lá embaixo. E aí, meu amigo piteiro. É tu mesmo. Esse piteiro só vai ser pra gente voar, cara. Dependendo da situação, a gente nem... Level 60. Pronto. Caiu. É nosso. Caiu. Já era. Vocês viram? Duas pancadinhas. Foi o suficiente. Agora eu preciso de carne, né? Então eu preciso... De prime. Prime eu não vou conseguir aqui nem a pau, né? Vamos dar uma olhada se a gente consegue prime lá em cima. Por que que eu quero prime? Ou prime... Ou as... A... A carne do carneiro, né? Que no caso é as... Muton, né? Muton prime. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia. O por que que eu quero essas carnes? Porque essas carnes, elas dão, né? Um pouco mais... De velocidade na domesticação. Sendo que ela pode ser até uma... Vamos dizer assim como se fosse uma... Kibble, né? E esse bichinho aqui, ó. A cara que dá essa... Essa prime pra nós. Ah, cara. Pera de brincadeira, mano. Eu fiz tudo ali, mano. Pode empurrar aí, cara. Não ligo, não. Pode empurrar. Tô louco, mano. Que isso, velho? O bicho não tá morrendo, cara. Tá quebrando tudo, cara. O bicho não tá indo, cara. O bicho não tá indo, cara. Ah, vai no soco mesmo, cara. Matei no soco, cara. Você é louco. E agora? E agora a gente vai ter que... Mano, olha o tanto de dano que eu tomei ali dando soco nesse bicho, mano. Agora o que que eu preciso? Eu preciso fazer mais... Vamos fazer isso aqui, cara. Já tá morrendo também, ó. Boa. Boa. Vamos lá, vamos lá. Eu tô desidratado. Tá acabando a nossa água, né? Precisamos beber água. Lembrando que é água do mar, cara. A gente bebe água salgada mesmo. Não tem problema. Não tem shabu, né? Vamos descer lá, cara. Vamos descer logo. Vamos ver se o piteiro tá vivão lá. Tá vivão. Eu sei que eu tô desidratado, cara. Calma aí. Deixa eu ver se as far... Ó, a Prime, ela tá num pack só, cara. Um que ele comer já era. Vamos lá tomar uma água enquanto ele... Opa, domamos. Boa. Deixa eu deixar ele aí quietinho. E vamos tomar água. Precisamos fazer a cela. Isso tudo num vídeo só. Muito rápido, cara. Então vocês sabem que o nosso objetivo agora é fazer a base. Bom, aqui já era. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui pra gente tá... Vamos lá. Vou fazer esse daqui só pra gente testar pra ver qual é que é. Cara, eu não sei por que o negócio aqui não teve... Tanto eficácia igual a outra. Vamos ver se essa daqui é melhor. Precisamos pegar o trike, cara. E agora? Como é que a gente faz pra pegar um trike pra tá pegando o cheatinho queratim? Vamos ver o level desse daqui? Qualquer coisa a gente já... Mano, o pior que eu tô... Level 25, cara. Opa! Só uma só, cara. Só uma só. Eu tô com muito dano, cara. Tô com muito dano. Nossa, voou lá na PQP, hein, cara. Ah, muito cheatinho queratim. Tinha 36 cheatinho queratim. Poxa, não brinca comigo não, cara. Deixa eu ver aqui. Piteiro. A célula da Hathor. Cadê a célula do piteiro? Alpha, pterodon, saddler. Ah, lá. Já liberamos a célula do piteiro também. Né? Agora é só a gente ver o que precisa pra fazer a célula, cara. Vamos lá. Vai precisar de cheatinho queratim. Só tá faltando cheatinho queratim. Fibra, gente. Temos tudo. Tem alguns trik ali em cima. Será que tem algum aqui, cara? Deixa eu ver aqui. Essa daqui é mais forte, cara. Eu achei que a outra era mais forte por ela ser de torpor. Não, essa daqui é mais forte. Duas pancadinhas, já deitei o bicho no level 25, cara. Então, quer dizer, automaticamente compensa mais essa. Vou até mostrar o nome pra vocês aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó. É a Javelin Arma, tá? Então, essa daí é a mais forte. Então, recomendo ela, cara. Oi, tem um trik, ó. Tem um trik. Vamos ver o level dele? Level 50. Uma só. Uma só. Uma só, velho. Ah, mano. Consegui pouco ainda. Cheatinho queratim. Tá faltando... Ô, louco, mano. Tá faltando muita coisa. Que isso, cara? Tá faltando muita coisa mesmo. Eu devia ter farmado no machado, que daí eu ia conseguir, com certeza. Eu marquei, galera. Eu sei que... Deu uma nubada aqui. Vamos atrás. Vamos ver aqui. Caraca, velho. Não tem nada aí pra gente farmar, velho. Não, não tem. Vamos voltar. Subi lá em cima. Não sei se vocês lembram. Lá em cima tem dois strike. Se é duas pancadas, quer dizer que eu consigo estar detonando esses bichos rapidão, cara. Então, eu vou pegar mais fibra, aproveitando que estamos aqui. Depois a gente pega mais madeira. Mais outros itens aí. Vamos evoluindo devagar, cara. Dependendo, a gente pega o piteiro, some pra outra base. Some pra outro lugar e faz a base em outro local. Né? Eu acho que seria bem mais viável, se for avaliar pela situação que a gente tá. Meta, tu vai continuar essa série, cara? Eu prometo pra vocês que essa série terá um fim, cara. Daqui uma semana? Não. Daqui um mês? Não. Vamos tentar fazê-la o mais longo possível. E a gente conhecer e domesticar todos os bichos do mapa. Por quê? Porque aqui tem bicho elemental, bicho ocidental, bicho regaçal. Tem de tudo, cara. Tem de tudo aqui pra gente tá domesticando. Então a gente vai tentar fazer o máximo possível pra tá domesticando todos os bichos necessários pra tá fazendo com que essa série vingue, né? Vá pra frente. Deixa eu ver aqui se eu acho mais algum... Algum rima. Deixa eu ver... Espero que não tenha nenhum bicho atacando, né, mano? O piteiro tá lá ainda. Vou chamar o piteiro. Vem, piteiro. Vem, segue eu, cara. Achei que não ia vir, não. Ele é muito rápido, cara. Dá uma olhada. A velocidade desses dinos aí, ela... Ela fica absurda. Olha lá, tem dois strikes. Deixa eu ficar aqui, paradinho. Isso, fica aí. Pousa aí, cara. Pousa aí. E agora é a hora do ataque. Ha! Mano, o bagulho vai ser louco agora. Vamos lá. Fica aí que vai ser louco. Esse aqui é level 25. Toma, deitou um. Boa. Vamos no machado, né, cara? Pra dar de fazer aquela cagada de novo. Ó, agora sim, hein? Agora vamos fazer a... Aí sim, hein, cara. Agora maquinamos o nosso gameplay, cara. Agora sim, cara. Agora eu tô vendo vantagem nisso daí. O piteiro tá sendo atacado, mano. É isso? Esses dias eu tava assim, andando. De repente, do nada, o piteiro começou a ser atacado por um zangão, cara. Vamos pôr uma selinha nele básica. Meter peso nele, porque é o que a gente precisa. E dano de combate, cara. Bom, agora... Só achar um local bem bacana que tenha alguns dinos diferentes, né, cara? Porque eu não tô afim de fazer a base em lugares assim tão... Tão simples, né, cara? Eu quero fazer num lugar topzera, mano. O Arquipiria, cara. Eu tenho que ver aonde que tem nos dinos, né? Diferenciado, né? Poderia muito bem fazer a base lá. Ou eu posso fazer por aqui. Sei lá, não. O que vocês acham? Não sei. Vocês que me digam. Ave do terror aí embaixo. Vocês viram que tinha um tilacoléu ali. Louquinho pra me atacar. Bom, acho que seria um local bem bacana por aqui, né, mano? Vamos ver se a gente acha... Ah, estamina, estamina, cara. Estamina, estamina. Ah, ainda bem que eu caí num local... Topzera. Um local que só tem piteiro, cara. Deixa eu ver o level desse piteiro aqui. Noventa e cinco. Uh! Cadê o mepteiro? Você é louco, velho? Vocês viram ali, né, mano? Ia ser atacado pelo quê ali, mano? Bicho sumiu? Como que pode, velho? Olha o carna ali, ó. Sumiu nada, cara. Tem outro carna ali. Se eu fizer no deserto... Esse é um lugar bom pra tá fazendo. Posso tá fazendo no deserto, até. Bom, acho que eu vou... Tá fazendo num lugarzinho aqui, cara. Estamina. Dá umas lagadinhas violentas, cara. E o bicho tá rápido, hein? Dá uma olhada, cara. Bom, acho que eu vou... Aqui tem metal. Temos águia. Temos lugar plano. E temos base. Vai ser aqui mesmo, cara. Vamos atacar aqui, só pra ver qual é que é. Cara, é level alto esse bicho, hein? Boa. Bom, vou fazer a base aqui, cara. Acho que eu achei um lugar essencial aqui pra gente tá fazendo a nossa base. Gostei. Gostei do lugar. Vamos colocar aqui as nossas fundações aqui, tá? Vou tá fazendo aqui, cara. Que eu gostei... Eu, particularmente, gostei do local, cara. Eu só não posso perder essas 20 fundações. Ô, metralha. Tu tá no servidor aí que tu pode fazer o que... Ah, mano. Olha aí, ó. Por isso que eu não queria perder essas porcaria de fundações, cara. Gosto de fazer tudo certinho, mano. Mais 5. Tá faltando mais uma aqui, ó. Boa. Ó, vou colocar as paredes. Teto aqui. As paredes. Aqui também. E aqui também, cara. Vamos tentar, pelo menos, fechar a nossa basezita. Deixa eu ver aqui. Colocar ali. Vou colocar a porta. E agora... Vamos colocar aqui, ó. Vou fazer dois andares, cara. Porque daí a gente fica sossegado, cara. Deixa eu ver aqui. Quantas eu vou precisar? Vamos ver. Já vamos fazer uma quantidade boa? Vamos fazer 15? Vamos fazer 15? Pelo menos a gente já fica mais tranquilo, né? Isso. Parabéns, metralha. Tudo fez perfeitamente. Já fechei. Tá fechado. É o que importa, cara. Deixa eu ver. Opa. Cadê o... Ai, ai, ai. Águia, águia. Cadê a águia, cara? Ah, águia, mano. Vou domar essa águia para finalizar o vídeo. Vou domar esta águia. Vamos domar essa águia. Vamos domar essa... Comportamento. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê? Chega aí. Chega aí. Chega aí. Mano. Mano. Olha o level dessa águia, mano. Mano. Vamos lá, cara. Não dá, não dá, não dá. Desse jeito não dá águia. O que você foi fazer, águia? Deixa eu ver se tem prime aqui. Já domamos águia, já domamos piteja, já domamos tudo, cara. Olha a entrada, puta, mano. Essa arma aí é muito apelando, cara. É do mod, cara. Eu não posso fazer, tipo, algo assim. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Deixa eu pegar essa carne aqui. Deixa eu colocar a carne aqui. Não, mano. Volta aqui, cara. Volta aqui. Vamos lá. Acessar o inventário e colocar a carne aqui, mano. Aqui, cara. Aqui, aqui. Boa. Já colocamos aqui. Bom, galera. Vou estar finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho de forma que vocês gostaram desse vídeo. Vou estar domesticando essa águia. Vou estar deixando aí. E a nossa base vai ser aqui. Nosso ninho, né? Do aconchego aqui. Vamos estar melhorando essa base. Vamos estar melhorando tudo. E é o que vai ser daqui em diante. Então, já sabe, né? Like no vídeo. Tamo junto é mais.